Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Aqui é a forma do Josef jogar. Ele já está um pouco mais adiantado, vai poder participar um pouco mais das jogadas, principalmente pelo meio. E o Cruzeiro pressiona sempre a saída do adversário. Pressionou agora. Olha o gol do Cruzeiro com o Henrique! Gol! O goleiro Marlon, concentrado no centro da meta. Autoriza a arbitragem. O Cruzeiro pode fazer 2x0. Josef! Josef! Gol! Nem Fernando que estão com o amarelo. Na copinha com dois amarelos você é suspenso. E ao final da terceira rodada os cartões são zerados. Olha que bola para o Arielson! 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 Soar! Arielson! Gol!